Oi pessoal, Helena do Mundo do Steel Frame, eu tô aqui com o Douglas, ele é da Placo, na verdade é de São Gopan, ele é da São Gopan, e a São Gopan tem vários produtos, eles fazem desde drywall, a parte cementícia, acabamento, a lã de vidro, eles têm todos os produtos quase do ramo da construção seco, né? Exatamente, tanto para a parte interna, quanto para a parte externa, entrando no mundo externo. Então eu tô aqui com ele, para ele mostrar um pouquinho do que a São Gopan tem, e as novidades, porque eles andaram fazendo várias aquisições de tecnologias super bacanas, e que o Douglas vai mostrar para a gente, vamos começar? Bom, vamos lá, aqui nesse primeiro instante nós estamos mostrando a Glass Rock X, Glass Rock X, que é uma placa Glass Match, para uso também em fachadas. Glass Match é, explica para eles, o que é Glass Match? Glass Match é uma chapa de gesso, porém ela não tem o revestimento em cartão, sim o revestimento em fibra de vidro. Então é gesso com fibra de vidro? Além disso, gesso com fibra de vidro, e essa placa recebe também um revestimento resinado com uma proteção contra raios ultravioleta. Ah, é? Isso permite que essa placa fique exposta depois do instalado ao tempo, sem nenhum tipo de revestimento, por até 12 meses. Oh, legal! Então se você quiser botar só placa, acabou o dinheiro para pintar, fazer baseball, eu posso deixar ela um ano. Consegue segurar durante 12 meses, até que você tenha as condições adeais para fazer o revestimento. E o gesso dela é especial? É um gesso especial também no núcleo, com baixa absorção. Baixa absorção. Exatamente. E um índice de absorção em torno de 1,5% do seu. Então, viu gente, você não pode botar placa R1, placa ST, placa F na fachada, mas essa você pode colocar, é de gesso, mas essa pode, né? Exatamente, essa pode ir para fachada. Então, agora vamos lá. Agora vamos lá. Como é que eu faço o acabamento dela, né? Nessa primeira fase, nós estamos mostrando aqui na feira o revestimento em render e direto sobre a placa, onde você faz a aplicação com uma massa base coat. Mas primeiro vamos lá, base coat primeiro na junta, né? Base coat, tela para tratamento de juntas. Essa é a fita de 10. Essa é a tela de 10. Tá. É a mesma da cimentícia? Não, é uma fita um pouco diferente. Ah, é diferente? É uma fita um pouco diferente. A cimentícia recebe tratamento com alcalina irresistente, com o corpo do cimento, e uma chapa de gestão não é necessária. Ah, entendi. Bacana. É uma tela Vertex, da Adfors. Ah, essa marca é boa, hein? Essa Adfors é boa, bacana. Então, depois da aplicação da tela, com a mesma massa base coat, eu recubro essa fita. Faço a junta, bacana. Aplica uma primeira camada no tratamento de superfície. Ok. Sobre essa camada, tela de fibra de vidro. Ok. Uma mesma massa, recobrimento da tela. Ok. Primer. Primer para pintura. Antes do acabamento. Que entra com uma massa top coat. Pode ser uma massa para pintura lisa, uma massa para visualizar. Também o primer é a mistura? Não. Até o primeiro semestre de 2008, nós vamos fornecer o substrato. Somente a placa. Ok. E o parafuso é especial? O parafuso especial também. É enorme? O tratamento, só o spray de 750 horas resistência. Ah, ah. Então, gente, não é qualquer parafuso. Também tem que tomar um parafuso certinho. O parafuso de drywall, ou aquele pretinho, não pode pôr na fachada. É importante. É, vamos lá. O fim, o top coat e a pintura com fósforo de drywall. Esse aqui é o sistema que nós apresentamos. Lembrando que, em 2018, estamos fornecendo aqui as placa e parafusos. E parafusos. Então, vamos lá. Enquanto não chega o base coat e essa tela da AdFus, o que eu posso usar? Qual o outro que você recomenda? Hoje, a Semba Urbana, que fornece, claro que a língua, da placa, que as pessoas que são fornecidas pela AdFus, tela para base coat, tela para tratamento de juntas, cantoneiras, para uso externo, as pingadeiras também, no encontro da placa, no piso. E os revestimentos com base coat, eles podem ser usados os revestimentos do mercado. Ah, então tá. Qual que era o revestimento que eu posso usar? Exatamente. Desde que o revestimento exija uma placa de substrato, eu venho da STM C-177. É isso que a nossa placa tem de hoje. Tá. A STM C-177. O que a gente tem aqui? Curioso, né? Porque tem um peso, tem um taco de baseball, tem umas caixinhas com água. Aqui nós estamos mostrando a placa impact. Impact. Ela é uma placa que tem uma maior resistência ao impacto em chip, até 50% a mais, os impactos de corpo duro, que são aqueles objetos que batem na parede, como cadeira, móveis. Então tem uma resistência maior contra esse tipo de impacto. Ah, é mesmo? E também proporciona uma resistência à carga suspeita. Ah, que legal! Mas tem uma bucha especial aqui. Aqui nós estamos usando uma bucha de braço basculante, metálico. Ah, tipo aquele braço metálico. Isso, uma bucha de 3 oitavos, para um suporte de carga de até 50kg, muito bom. Bom, bacana isso, sem reforço de madeira, nem nada. Não precisa de reforço de madeira. Porque com a bucha metálica, é até 35kg, não é isso? Normal ou não? 20kg, 25kg. Ah, é 25kg, né? 35kg. Perdão, 20kg. Aham. E com a placa impact de 50kg. Ah, bom, gostante, né? E quando nós falamos de momento, com uma situação como essa daqui. Fede, mostra aqui, vem cá. Veja que aqui eu tenho uma mão francesa instalada. Que tem uma mão francesa, né? No caso da mão francesa, cada ponto suporta até 20kg. Tá. Isso significa isso num braço máximo de 30cm. Ah, então se eu quiser botar uma prateleira, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bacana. Pode ter até 20kg para o pão. 20kg. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa. E essa caixa daqui, engraçada, o que é isso? Essa caixa é a caixa Fonique, onde nós estamos fazendo a demonstração do som. De som? Olha, pessoal, placa Fonique, especial de acústica. E vai fazer o teste. A caixa de som, banda acústica, vai. Ah, mentira. Tem mais de uma placa aqui, vocês estão me enganando. Uma placa em cada fase. Impressionante. Estão dentro dessa caixinha, ó. Uma placa de cada fase, um montão de 48. Super isolamento, hein? Você vê como 3dB fazem diferença, né? Exatamente. Gente, chocado. Bom, nesse outro mostruário, nós estamos mostrando a diferença em relação à absorção superficial de água da placa RU e da placa Glass Rock H. Exato. Qual a diferença entre elas? Essa é uma chapa padrão do mercado, uma chapa resistente à humidade. E todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Isso. Essa é uma chapa que tem como revestimento um papel cartão, onde na chapa Glass Rock, esse papel cartão é substituído por uma chica de vidro. Tipo a da fachada? É semelhante à da fachada, porém ela não tem um tratamento UV. Ela não pode ser usada em fachada. Ela não pode ser usada em fachada. E vai ter gente usando em fachada, você sabe. Porém, ela fica numa área de uso entre a fachada e a área interna. Como varanda, piscinas, banheiros de grande circulação. É bom que tem muita gente que bota a placa RU na fachada e dá problema depois de um tempo. Tem varanda que não dá problema. E aí tem muita gente que bota a sementícia. Mas se você pensar, a sementícia não é tão barata quanto uma digestão, né? Exatamente. E a vantagem que ela, nessas áreas intermediárias, protegidas... Até pra beirar o fechamento de beirar. Fechamento de beirar seria... É melhor a água da Glash Rock. Agora, naquele forro da varanda... Forro da varanda. Você pode fazer tranquilamente com a placa de Glash Rock H, sem precisar de nenhum tratamento Base Coach. É uma massa específica que se chama PRI. Não é massa de acabamento nem Base Coach. Não é massa de acabamento nem Base Coach. É uma fita. É uma fita também pra um tratamento antifungo e que não tem muita formação. Mas ela é papel ou telado? É uma fita telado especial. Telado. Pra uso do mundo principal. Então, só pra gente ver. A gente tem fita telada pra fachada. A gente tem a fita telada hoje da Adcor pra drywall. E agora tem uma fita telada pra essa placa. Pra essa placa, exatamente. Então, a gente já tem três tipos de filtro pra um lado. Tá? 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 É uma grande vontade depois do tratamento que junta essa aplicação com pintura química é insuficiente pra que essa placa seja usada em áreas de grande humildade. E aí ela fica quanto tempo? Pode trabalhar? Ao mesmo tempo. Com drywall, um pouco tradicional, com qualquer sistema solucionário. Tão bem forte. Fazendo as manutenções de forma adequada, com pintura. Pra varejura sósseis. 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 50 anos, então. Tá lá na nossa dispensa. Vamos lá. O que mais? Bom... O taco de beijo. O taco de beijo. Nós estamos mostrando aqui nesse canto a fita no coat. Que é uma fita de alto desempenho. Ela é diferente da fita metálica perfurada, da fita de papel com reforço metálico e da fita de papel. Ela é diferente. Ela vem pra substituir a cantoneira metálica perfurada. Ah, tá. Tá? Ela vem com esse objetivo. Por quê? Ela oferece uma maior resistência pro canto, sem que haja quebra da massa. É verdade. Porque aquelas vezes dá umas fissurinhas, né? Exatamente. Ela tem as suas abas, os reforços de papel. Porém, com o núcleo dela, um material semelhante a um para-choque de um veículo. Para-choque? Exatamente. Onde ele deforma e volta pra posição. Ah, é? É isso? Exatamente. Então ela absorve esses impactos. Mas é plástico, né? É um material plástico. É um material de copolímetro. Copolímetro? Copolímetro. Bacana. Depois de feito o recobrimento com as massas. Pode ser com a placa mix ou com a placa joint PR2, que é a massa de secagem rápida. Ok. As duas vão funcionar da mesma forma. Aham. Ela vai permitir essa alta resistência em parte. Entendi. Vamos fazer um teste aqui? Vamos lá. Bate aí, irmão. Então. Ui, Jesus. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar aqui agora. Agora eu tô muito curada. Então eu tenho que bater aqui. Isso. Ah, mas ela... Ah, não. Bate e volta, né? Ela bate e volta. É, né? Machuca só a tinta. Exatamente. Você sabe que eu vi no YouTube uma propaganda da NoCoach já tem um tempo. E aí eu fiquei mega curada. Porque no YouTube, como é que é? É um cara louco batendo com um beijo pão mesmo. Bacana. Claro que aqui na feira também nós testamos diversas vezes, né? Ninguém vai bater tanto numa parede, né? Isso aqui é bacana pra obra de hospital, né? Que a marca bate toda hora. Exatamente. Isso aí é verdade. Ah, hotéis também. Hotéis. É verdade. Impressionante. Bacana mesmo. Ok. E por fim só o resto do arcofone. Legal que fica aqui bem resistente. E aí depois eu mostro pra você. Fechou. Obrigada. E o Douglas? O Douglas é velho já de mercado, tá, gente? Ele tá só enganando todo mundo aqui. Eu falo aí. Eu falo aí. Eu falo aí. Eu falo aí.